Qual a diferença entre uma conta corrente para quem mora no Brasil, uma conta para quem mora fora do Brasil e uma conta que te dá um cartão para você usar em viagens no exterior? Calma que o Bacete explica. Oi, gente, eu sou a Gisele do Banco Central e nesse vídeo eu vou responder uma dúvida que a gente recebeu de um seguidor nosso que quer saber a diferença entre esses tipos de conta, especialmente essa que a gente usa quando vai viajar para fora do Brasil. Se você mora no Brasil e quer ter uma conta bancária aqui, você já sabe como é que funciona. Você vai até o banco, apresenta a documentação que ele exigir e abre a sua conta. Pode ser uma conta corrente, pode ser uma conta salário para receber seu pagamento, pode ser uma conta poupança para você fazer seus investimentos ou uma conta de pagamento para depositar e movimentar valores. São diversas possibilidades com diferentes tarifas e serviços. Aliás, as tarifas e os requisitos para abrir uma conta também variam. Em geral, quanto mais funcionalidades uma conta oferecer, mais rigorosa vai ser a sua abertura. E agora a gente vai falar de quem mora fora do Brasil, que a gente chama de residente no exterior. Se você mora em outro país e quer ter uma conta bancária aqui no Brasil, você vai abrir uma conta de residente no exterior, que é quase igual a uma conta de quem mora aqui. E todo mundo que mora fora do Brasil pode ter uma conta aqui no país? Teoricamente sim. Mas quem vai avaliar isso é o banco, porque ele não é obrigado a citar todo mundo como cliente. Como os bancos são responsáveis pela segurança das suas próprias operações, são eles que vão definir os pré-requisitos para a abertura dessas contas, seguindo as regras do Banco Central. Inclusive, ao avaliar o perfil de alguém, o banco pode decidir nem abrir a conta, porque ele não é obrigado a prestar o serviço. Agora, e essas contas que te dão um cartão para você sacar ou fazer pagamentos em dólar ou outra moeda no exterior? Para começar, vale ressaltar que não são contas em dólar. Só em alguns casos bem específicos é possível manter uma conta em dólar no Brasil. Por exemplo, no caso de embaixadas. Não é uma coisa acessível para todo mundo, segundo as normas vigentes. Agora, voltando para as contas que permitem um uso muito mais ágil e com menores custos quando você está viajando no exterior, elas são resultado de uma modernização das normas do Banco Central. São normalmente contas bem simples, sem muitas funcionalidades, e o objetivo é justamente esse. Quando alguém transfere o dinheiro para essa conta para poder usar no exterior, ocorre uma operação de câmbio, inclusive com o recolhimento automático do imposto, o IOF, pela instituição brasileira. Em seguida, você vai visualizar no app o valor equivalente em moeda estrangeira, que você vai utilizar como saldo na sua viagem. Bom, e para fechar o vídeo, quem mora no Brasil pode ter uma conta fora do Brasil sem precisar recorrer a intermediários? Bom, teoricamente sim. Mas as regras para abertura e movimentação dessas contas vão ser definidas pelo país onde está o banco estrangeiro. E o Banco Central não tem gerência sobre instituições financeiras atuando fora do Brasil. Ah, mas para transferir o dinheiro do Brasil para essas contas, é necessário obedecer a legislação brasileira. E é isso aí! Gostou do vídeo? Especialmente você que fez a pergunta, hein? Então deixa seu like, faz seu comentário e não esqueça de compartilhar no grupo da família e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí